O que é o Barbozinha? Na cobrança de escanteio, ele recebeu livre no meio, puxou para a perna direita e fuzilou o cruzado No canto alto direito do goleiro Chimbinha, que nada pôde fazer, foi para a rede, a Copa Gril marca o primeiro com o Barbozinha Vence o time rondonense, 1x0 Gustavo É, agora o Léo e o Matheus dormiram ali na jogada de escanteio e deixaram o Barbozinha, que é um dos principais finalizadores do futsal paranaense Sozinho, de frente para o Chimbinha, bateu forte e mandou no canto, 1x0 Copa Gril Gol do Paranavaí, recuperação para você da jogada Arbitragem autorizou, bateu para dentro da área, tocou no Renan, mas estava lá o Matheus para mandar para o fundo da rede Abre o placar também, a equipe visitante, 1x1 no placar Gustavo Isso mesmo, cochilo ali da defesa rondonense, a bola chegou no Matheus na segunda trave Ficou com o gol escancarado à sua frente, só cutucou, 1x1 aqui no Nebraga O Parrel vem na recuperação, vem para o ataque o Paranavaí Gol do Paranavaí Gabriel, camisa 15, ele veio para o jogo E no contra-ataque a bola sobrou livre para ele Pela direita puxou o contra-ataque O Parrel tentou dividir, não conseguiu Bateu cruzado O Gabriel mandando para o fundo da rede Vira, vira no placar Gustavo Isso mesmo, roubada de bola ali no meio da quadra O Gabriel avançou sozinho Escapou da falta do Parrel e conseguiu tocar com categoria na saída do Renan Vira, vira no Nebraga, 2x1 para o São Lucas Na esquerda para a Parrel, pegou no meio, quem recebe é Vilela Armou o chute, ele chuta forte, bateu Gol Da Copa Gril Vilela, ele veio para o jogo, ele chuta forte Armou a perna Canhota no passe do Parrel no meio Ele recebeu, puxou para a perna esquerda Fuzilou Rasteiro, a esquerda do gol do Chimbinha Foi para o fundo da rede Tudo igual novamente, Gustavo É, e a bronca do Paulinho Sananduva surtiu efeito em poucos segundos, né Vilela recebeu ali no meio do Parrel Ajeitou e bateu forte como é do seu estilo Mandou no cantinho esquerdo do Chimbinha Que nada pôde fazer 2x2 aqui no Nebraga Passa no meio para Jabá Jabá partiu no contra-ataque Achou bem O Bial vai marcar o gol Bateu Gol Da Copa Gril Bial Na grande jogada do Jabá Ele partiu no contra-ataque Achou bem na direita o Bial Este bateu na saída do Chimbinha Ele ainda tocou nela Mas ela foi morrer no fundo da rede Marco terceiro Volta a ficar na frente do placar O time rondonense, Gustavo A gente falava nele, né Eduardo Jabá Que grande jogada ali pelo meio Encontrou o Bial na direita Este com muita categoria e calma Tocou na saída do Chimbinha Mais uma virada aqui no Nebraga O Wesley parte no contra-ataque com o Caio Vem para o ataque A equipe do Paranavaí Bola batida para o gol Gol Do Paranavaí Caio Falávamos dele Principal jogador da primeira etapa Agora na segunda O Wesley deu passe para ele No contra-ataque rápido Passe no meio Recebeu livre Partiu para cima do goleiro Renan Bateu na saída do goleiro Um totózinho por baixo da bola Mandando para o fundo da rede Tudo igual novamente, Gustavo Isso mesmo Eu confesso que não conhecia o Caio Douglas Mas vem me surpreendendo positivamente Esse garoto aí Que tranquilidade na frente do Renan Deu uma cavadinha Deixou tudo igual Fez o segundo gol dele No primeiro, aliás Mas vem jogando muito bem realmente O Caio é uma grande revelação Do futsal de Paranavaí Partiu para a bola o Xande Foi para dentro da área O Vilela Boa batida Gol Da Copa Gril O Vilela Na jogadaça ensaiada Saiu da bola o Vilela Deixou para o Parrel O Parrel deixou no Xande De calcanhar Deu no Vilela Este bateu à direita Do Chimbinha Nada pode fazer O goleiro de Paranavaí Marco o quarto da Copa Gril Golaço do Vilela Gustavo É dito e feito Na jogada ensaiada O Xande rolou para trás O Vilela com muita categoria Tocou no canto direito Do Chimbinha Que vai sentindo dores Mas segue no jogo 4x3 Copa Gril A marcação O Léo Barbosinho Vai para o individual Bateu Gol Da Copa Gril Barbosinha Jogadaça do Neném Deu a bola no Barbosinho Este foi para cima Da marcação do Léo Pintou para a direita Finalizou o forte Tocou na bola ainda O Chimbinha Mas ela foi morrer na gaveta Marco o quinto da Copa Gril 5x3 no placar Gustavo É, se antes o Barbosinho Deu azar Quando a bola tocou na trave Agora ele contou Com um desvio providencial Ali no pé do Léo Que matou o Chimbinha Nada pode fazer O goleiro do São Lucas 5x3 Copa Gril Bola recuperada do Suelto Vai marcar o gol Ganhar a jogada Vai bater para o gol Gol Da Copa Gril Suelto Na recuperação Saiu jogando errado O sistema defensivo Com o Léo Suelto ganhou dele Sem goleiro Mandou para o fundo da rede Vai virando goleada Marco o sexto O time rondonense Gustavo Velocidade Precisão no bote Douglas Esse é o Suelto Mais uma vez conseguiu Uma grande antecipação ali Roubou a bola do Léo Foi para o gol vazio 6x3 Copa Gril E vitória garantida Aqui no Nebraga Recebe a bola o Wesley Passa no fundo Para o Matheus Tem espaço Tem espaço Bateu cruzado Renan recupera Vai marcar o gol Goleiro da Copa Gril Bola vai viajando Goleiro da Copa Gril Goleiro da Copa Gril Fundo da rede do São Lucas 7x3 Copa Gril E o Renan procurando Alguém ali na torcida Para mandar um abraço Está procurando até agora Saiu de quadra Gustavo está no jogo E fiquei com um peso na consciência Mas agora não Está lá Chegou o Gugu Flores Vai bater Marcou Gol Da Copa Gril Gugu Flores Para a alegria do torcedor Ligado no Ceará Passe Do pedala Achou o Gugu Ele foi para cima da marcação Fez o giro Armou a perna direita Fuzilou Para o fundo da rede Marca o gol De número 8 A Copa Gril Vai virando goleada Gustavo Se Galvão Bueno Estivesse narrando Já falaria Virou passeio Aqui no Neibraga Desta vez Gugu Flores Recebeu no pivô Girou bonito E mandou forte Chimbinha Com o joelho Arrebentado Não conseguiu fazer nada 8 a 3 Copa Gril Está lá o pedala Para a cobrança Entregou no Meira Finalização do Meira Golaço Gol Da Copa Gril Meira Que golaço Marcou Camisa número 8 Na cobrança do pedala Descanteio Entregou mais atrás No Meira Chegou finalizando De direita Só observou a bola Passar O Gutierrez Marco de número 9 A Copa Gril Gustavo Este nem se fosse O Thiago Na meta do São Lucas Agora Douglas O Gutierrez Não teve o que fazer O Meira Mandou na gaveta Mesmo Após o escanteio Cobrado pelo pedala 9 a 3 Virou festa Aqui no Nebra Aqui no Nebra Aqui no Nebra